Olá, meus amores! Meu nome é Fran, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse barradinho de crochê, tá? Um modelinho bem legal de fazer, diferente, né? Eu vou utilizar a linha Anne, Tex 295, nesse tonzinho de rosa, com agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75. E vou fazer nesse paninho de amostra, que é paninho de ponto cruz, tá? Ele é vendido metro, caso alguém tenha interesse. E já te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, dá o like aí pra me apoiar, e já comenta aqui embaixo, me diz o que tu achou desse modelinho, que outros tipos de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal. E bora, então, pra essa aula. Eu vou começar aqui com o caseado normal, tá? Que eu sempre faço, ó. Subo até a lateral, laço a linha, passo por dentro do meu fio aqui, subo com duas correntinhas, ops, capolinha aqui, ó, subo com duas correntinhas, uma, duas, venho aqui no canto e no meu próprio paninho, ó, faço um furinho e faço um ponto baixo aqui, tá? Assim. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no mesmo buraquinho que eu fiz o ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Subo aqui, laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Faço duas correntinhas, deixo a distância necessária e faço o ponto baixo alongado. Assim eu vou seguir sempre, tá? Fazendo duas correntinhas e um ponto baixo alongado. E nos cantinhos vão ser assim, tá? A gente vai fazer o ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo no cantinho, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo furinho. E na lateral que for fazer, então, o caseado, o barrado sobre o caseado, né, é importante que ele termine em número ímpar, tá? Não importa a quantidade de caseados, se terminar em número ímpar vai dar super certinho o nosso modelo de barradinho. Então, vou concluir o caseado, tá? Vou fazer em volta de todo o paninho aqui, quando eu terminar eu volto pra mostrar a nossa primeira carreira. Bom, agora nessa primeira carreira, então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha e dentro desse primeiro caseado eu vou fazer três pontos altos, tá? Passo a minha agulha aqui, ó, busco a linha, trago pra frente. Laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro dos outros dois fios. Faço mais dois pontos altos exatamente iguais a esse, tá? Assim. Então, com as três correntinhas iniciais eu vou totalizar quatro pontos altos. Fiz isso, vou subir com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Viro aqui, ó, o meu paninho rapidamente, só pra fixar essas correntinhas nesse ponto alto aqui, tá? Venho aqui e fixo com ponto baixo, ó. Busco a linha, trago aqui pra frente, laço e passo por dentro desses dois fios. Aí, viro o meu paninho novamente. Agora, eu vou trabalhar dentro dessa argolinha, tá? Eu subo aqui com duas correntinhas. Uma, duas, laço a linha na agulha. Dentro dessa argolinha aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, faço duas correntinhas, venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Aí, subo novamente com duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui dentro da argolinha e faço dois pontos altos. Um, ó, laço a linha na agulha, passo por dentro da minha argola, busco a linha, trago aqui pra frente. Fiquei com três fios na agulha, laço a linha, passo por dentro de dois, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Faço duas correntinhas, venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Novamente, subo com duas correntes, laço a linha na agulha, faço dois pontos altos. Um, dois, faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, pulo esse caseado aqui, laço a linha e nesse próximo faço os quatro pontos altos, tá? Dentro do caseado aqui mesmo. Um, dois, três, e quatro. Nosso pontinho, ele vai ficando assim, ó, link bonitinho. Vai ficando com essa florzinha aqui. Agora, eu subo novamente com as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Viro o meu trabalho aqui, ó, pra fazer o meu ponto baixo aqui nesse ponto alto, né? Nesse último ponto alto, como a gente fez aqui. Agora, a gente só vai repetir, tá? Faço ponto baixo aqui. Assim. Viro novamente. Subo aqui com duas correntinhas. Uma, duas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. E um ponto baixo. Vocês viram, né? Que eu tô trabalhando só dentro da minha argolinha. Eu tô fazendo esses pontos dentro dessa argolinha que a gente fez. Aqui, ó. Então, laço a linha na agulha, pulo um caseado. E no próximo, faço os quatro pontos altos. Ops, escapou tudo aqui. Calma aí. Aqui. Dois. Três. Quatro. E o nosso crochêzinho, ele vai ficando assim, ó. Com essas florzinhas assim. E quando a gente tiver chegando no final, ele vai terminar assim, tá? A gente vai fazer três pontos altos dentro do caseado e um sobre o ponto baixo aqui do cantinho. Então, é só seguir fazendo assim, que esse é o nosso barradinho de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.